O nosso gelo está lá no congelador para congelar, para solidificar. Ele vai ficar sólido, porque a água, quando você misturou ali a tinta ou corante, ela era um líquido. Agora ela vai ficar sólida para você estar manuseando ali na apostila desenhar. Então, enquanto você espera esse processo, nós vamos realizar uma atividade na apostila letrar. Lá na página 3, nós vamos iniciar o trabalho com essa apostila. Ali você vai encontrar uma panela. Será que nós vamos fazer nessa panela? E olha só, João Vitor, você consegue identificar quais são esses ingredientes aqui? Nós temos alho, batata, tem uma pedra aqui também, tem sal, tem caranguejo, cebola, cenoura e pimenta. Olhem só quantos ingredientes. O que será que nós podemos fazer com eles? Olha aqui, você gosta de sopa? História sobre sopa, já experimentou? Este livro inicia com uma saborosa história, temperada com muita generosidade e pitadas de bondade. Então, você gosta de comer sopa? Qual é o seu ingrediente favorito para fazer sopa? Será que é batata, cenoura? Será que você gosta de sopa de feijão, que ela tem macarrão? Qual é a sua sopa favorita? Então, você vai ilustrar aqui na panela os ingredientes que você gosta de comer na sopa. Se a mamãe quiser, ela pode estar preparando uma sopa para vocês degustarem também. Uma ótima sopa para vocês. Grande beijo e até mais! Tchau! 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 Tchau!